Oi, pessoal! Eu vim hoje falar pra vocês o que é um acompanhante terapêutico. Será que seu filho precisa disso? Serve pra quê? Pra casa, pra escola? No que ele pode ser útil? Nós, profissionais da clínica, não conseguimos fazer tudo sozinhos. Pra estimular uma criança com autismo, é preciso que ela tenha muitas horas de terapia, muitas horas de manejo e de estimulação correta pra que a gente consiga potencializar, estimular o cérebro dela pra que ela tenha ganhos, pra que ela aprenda a falar, aprenda a brincar, aprenda a se socializar adequadamente, aprenda a imitar, aprenda a atentar a comandos, ouvir os outros. E pra isso, a literatura científica recomenda, pelo menos, no mínimo, 15 horas semanais de estimulação correta, com técnicas comportamentais específicas. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de um terapeuta, ou do que a gente chama de acompanhante terapêutico, de um AT, pra ir na casa das crianças, estimulá-las pelo menos duas horas todos os dias. Esse é o modelo ideal, que a criança tenha todos os dias exercícios, lições, tarefinhas legais, com muita motivação, de um jeito lúdico, de um jeito prazeroso, pra que ela consiga aprender mais rapidamente, enquanto o cérebro delas é pequenininho, enquanto elas são novinhas, enquanto o cérebro é plástico. Vocês já me viram falar aqui da importância da intervenção precoce. Pensando nisso, eu formo terapeutas aqui na clínica o tempo inteiro. Nós temos uma equipe de terapeutas super bons, vocês acompanharam aí um pouco meus stories lá no Instagram e veem o tamanho da equipe e o quanto a gente tem de resultados muito bons e incríveis com crianças com autismo. Não é à toa que a gente consegue esses resultados, é porque a gente trabalha muito, estuda muito e faz da forma correta. Pra poder ensinar mais pessoas a fazer como nós fazemos aqui na minha clínica, eu acabei de lançar um curso de formação de AT, de acompanhante terapêutico online, totalmente online, assim qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar do país ou do mundo consegue acessar pela plataforma do CBI of Miami, que é o lugar onde eu escolhi pra fazer meus cursos, consegue acessar o conteúdo e aprender como a gente faz. É totalmente online, é importante que depois que a pessoa começar a atuar com alguma criança, que ela receba a supervisão. Geralmente essa supervisão é da equipe que atende a criança. Mas o AT precisa desse curso, precisa dessas informações, dessas aulas, pra saber como fazer na prática efetivamente, como estimular uma criança e fazer corretamente, porque a gente não pode brincar com o cérebro de criança. A gente tá fazendo uma coisa muito séria. A vida, o futuro da criança depende do que a gente fizer todos os dias com ela, porque é de grãozinho em grãozinho que a gente alcança um resultado bom final. Os pais também podem fazer esse curso de formação, de acompanhante terapêutico, porque eles são fundamentais pra estimular seus filhos em casa todos os dias também. E assim eles aprendem algumas dicas, alguns truques que são super importantes. Não precisa ter formação, ter graduação pra fazer esse curso. Qualquer pessoa, estudante ou quem não tem graduação, pode se formar nesse curso de acompanhante terapêutico e atuar depois profissionalmente com crianças que tenham necessidades especiais. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem mais a emenda desse curso. Se vocês gostaram, deixa nos comentários e compartilhe pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E dá um joinha. Um beijo. Tchau, tchau.